Música Tá com a peita da aldeia, achei mó patifaria Cê não representa a tribo só porque escuta a periferia E eu chego com ideologia, eu vou te bater porque cê tá de patifaria Hoje eu tô inspirado e pra você não vai dar Eu te acabo o meu chegado e eu vou te ensinar Cê não sabe fazer improvisado, eu vou te aloprar Cê é tão aloprado que já dá até pra ensinar Tipo o professor aloprado, né não? Eu faço assim uma cor, já passando a visão Só na extensão, e agora eu vim passar minha visão E você é muito ruim, tá em uma conturbação Isso aqui é muito rima, tipo um trovão E cê não entendeu porque tá de ramelação E rimando eu não tô devagar E é de tsunami se eu tiver no mar E aí, ó Marenga, mata ele Mata ele, mata ele E aí, ó Marenga Fechou, cara, não deixa mais Mano, só pra mostrar que você é vacilão Fazendo o que está ali agora, mano, até matando meus irmãos Sabe por que, moleque, aqui cê vai falar conta Parar de usar prancha, sete tsunami, eu tô tirando onda Fechou? A rima você não pega Tenta fazer rima e o Alvaro enganar, sua cara descarrega Então, moleque, não vem pra somar Você é trovão e mais do raio, não faz o mesmo lugar Então não vai ganhar de novo, otário Eu faço o que está ali agora, no bang, cê é hilário Moleque, então, olha quem diria Eu sou tribo da periferia, cê só usa autotune, cê é hungria Fechou? A rima cê não pega, otário Tenta fazer rima agora, perante o dicionário Só que você é fraco no caminho, eu não sou da aldeia Nós somos, para de se achar, Leozinho Vamos lá, família Barulho para as rimas do Leozinho Barulho para as rimas do Alvarenga Leozinho Alvarenga 1x0, Leozinho Caramba, cê cê tão vintando pra caralho, hein, mano Cê não tão conseguindo ouvir, qual que é o problema? Coisa, mano 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 Perdi na resposta, mano Sem maldade Relaxa, eu tenho ataque Eu bato no peito, assumo a responsabilidade Fechou? Eu vim para Constavo, surteado na aldeia Eu pisei aqui, para aqui, sem ficar Mano, cê não é capaz Eu fiquei na aldeia, eu vou te matar daqui Que não saiu nunca mais, Otário Aqui no caminho eu te mato hoje Só fica jaz no túmulo ainda Pichu um leozinho, Otário Porque rima você não esbanja Faça o fistale agora ser galinha Curte canja, então moleque mano Não perde a linha, foge da batalha e faz o filme A fuga das galinhas E aí leozinho Mata ele Mata ele Aí Aí Demorou Irmão Não faz o filme A fuga das galinhas Falou que surfa entende a conduta Bruna surfistinha Leozinho erra aí Você veio para ser modinha Eu sou onda, tira onda então demorou Se eu sou tsunami você se inferiorizou Para de ser bull Tsunami é maior do que uma onda Sem maldade maluco eu sou mais foda Do que leo strong Representou dos leo Olha a diferença aqui desse spunk Sou sorteado pela sorte Eu tô em primeiro do ranking Maluco você quer tirar Maluco você quer tirar Mas não é porque eu tô em primeiro É porque eu vim pra me achar Mas a vida é assim feita de acerto e ódio Hoje primeiro no ranking Amanhã é primeiro no pódio Vamos lá família Barulho para as rimas do Alvarenga Barulho para as rimas do Alvarenga Barulho para as rimas do Leozinho 2 a 0 Leozinho Não Não Não